Afasta, arrepia o escanteio! Olha o corredor por ali! Se fecha, tem perigo ainda! Gol! Que graça! Com a Belfi escancarado pra ele! A bola se ofereceu, o gol tava vazio, aí ficou tudo fácil demais pra meter pra dentro. Tá dando tudo certo pra eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz.